Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros. Para quem não me conhece, eu sou o William e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre manutenção em painel de jet ski, ok? Eu queria informar a vocês que estão na região do Brasil que nós realizamos restaurações e manutenções em jet ski em geral, tanto da linha Yamaha, Kawasaki e Sido. Se você tem algum painel de jet ski com problema, não compre um novo. Entre em contato com a Velomotors para você restaurar o seu painel. Você pode economizar muito dinheiro aí e sobrar uma grana legal para pegar uma estrada, viajar ou investir no seu jet ski, ok? Os defeitos mais comuns em painel de jet ski que nós enfrentamos aqui na Velomotors diariamente são tela escura, muito sol pessoal no jet ski ali, você usando ou então na sua garagem tomando aquele sol, aqueles raios ultravioletas, danifica o display. O display começa a escurecer e você perde todas as informações essenciais para conduzir o seu jet ski com segurança, tá? Então a gente consegue trocar o LCD do seu painel jet ski e também a gente aproveita para impermeabilizar a placa contra contaminações de água. Esses jet skis, eles têm uma facilidade muito grande em capotar. Muitas vezes você está andando com jet ski, capota o jet ski ou então uma pessoa não habilitada está utilizando o seu jet ski em uma represa e aí acaba capotando o seu jet. O que acontece? 5, 10, 15, 20 minutos o painel submerso vai entrar água, não tem o que fazer. Nesse caso a gente consegue restaurar, abrir o painel, fazer todas as manutenções, efetuar testes muito avançados para identificar a comunicação, identificar se o painel está funcionando perfeitamente. Os defeitos mais comuns que a gente enfrenta em painéis de jet ski aqui na Velomotors são defeito de tela escura, ponteiros travados, troca de acrílico. Muito comum rachar o acrílico desses painéis. Esses painéis são expostos a raios solares muito intensos ao decorrer dos anos. Então ele tende a dar muitos defeitos depois dos 5, 10 anos de uso. Se você está enfrentando um problema desse, encaminhe o seu painel para Velomotors Velocímetros, estamos localizados na zona sul de São Paulo, a gente pode estar te atendendo e te ajudando na restauração de painéis e instrumentos de jet ski de todas as marcas que atendem o território nacional. E é isso aí pessoal, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe aquele like no vídeo para dar aquela fortalecida, ative os sininhos de notificações para vocês ficarem cientes de todos os vídeos e serviços praticados pela Velomotors Velocímetros, ok? Um forte abraço a todos!